E aí galera, como vocês estão? Então, eu estava recebendo umas mensagens para poder mostrar um pouco sobre o mod do RBZ, o 1935, beleza? Vou mostrar para vocês um pouco sobre o mod e o que vem nele. Vamos aqui em concessionárias, acessar concessionárias de mods, Mercedes-Benz. Então, aqui é o Mercedes do RBZ, certo? Cabine baixa. O RBZ trabalha só com mods feitos bem original, sabe? Então, tipo de chassis, 4x2, 6x2, 6x4. Beleza? Bom, aqui no 4x2, o motor. Aqui quem tem o motor do Rafa som também é compatível. E eu acho que o Rafa disponibiliza a def do som dele. Talvez funcione direto, não precisa. Eu não sei passar essa informação direto para vocês. aqui a caixa de marchas, ZF. O interior dele é assim, mas aqui está com o logo do Piski, eu não sei porquê. que eu acho que deve estar usando como mapa e está dando esse conflito, vamos dizer. E aqui as cores que vem no mod. Magic Birdau, Black Horse, Witch Cloud. Cor personalizada para você pintar a cor que você quer. Cor metálica. E aqui é a que vem no mod. faixa azul da 1935, ou se muda a cor também, a cor que você quer. A faixa azul da SuperTorque. Acredito que seja isso. A faixa cinza. Faixa vermelha. Também tudo pintado, pintável. E aqui a faixa vermelha dele da 1941. Vamos lá nas opções de acessórios. O acessórios dele contém a placa padrão dele, do mod. Marks 2 e a comum. Aqui é o para-choque. Tem esse original, paint. Tem esse que é o plástico. Esse aqui também no mod original. E ele é plástico. Certo? Vamos deixar aqui. A grade cinza. Tem a grade paint. E a grade preta. Correto? Deixa a grade cinza mesmo. Aqui a grade alta também é grade. A paint e a preta. O MBD é uma da 1935. 2635. Deixa eu mudar aqui pra pintura dele mesmo, tradicional, que eu gosto. Adicional 35. O parasol dele tem a colorido. E o parasol dele em plástico. O climatizador tem o V1. escada lateral. E os tanques. Ele é metal cinza. Metal preto. E o parâmetro antigo. Bom, essa ele é só usar. Deixa eu olhar o interior padrão. Tem um GPS aqui dentro, tá? Que vai quem gosta de saber. E o parasol. Cara, tá bem bonito esse design 35. E eu, particularmente, estou apaixonado por ele. Porque ele é muito lindo, cara. Muito lindo mesmo. Na 4x2. É as mesmas opções só de acessórios. Metal. Cinza. Certo? Se não me engano... É. Ele só tem... Ele é aberto. O escape tem aqui, no... Direito. Outro também tem aqui. Também é tradicional. E tem do outro lado também. Que é o escape original dele. Beleza? Cara, esse... Esse mole aqui tá incrível. Tá incrível mesmo. E o Berto Clemente não sou suspeito pra falar que eu... Que eu jogo bastante com ele. Vou colocar o almo vermelho aqui, ó. Tá lindo, 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 lindo. No mais, eu acredito que seja isso. Que vem no mod. E espero que vocês gostem. Entrem em contato com a página lá do RBZ lá. Que o cara responde rápido. Ele... É bem comunicativo pra conversar lá e... Dão... Suporte... Das dúvidas. Você entra em contato com ele lá. E... No mais é isso. E... Assim que lançar uma... Uma versão nova da... 1935. Se não me engano... Tá com os chassis aqui, ó. Vinho. Que é a... Tradicional, né? Que vem no mod também. Na vida real. E... E... Ele vai atualizar assim que sair a versão nova da 1.44. Que... Acredito, não sei quando vai sair. Eu estou usando aqui a versão 1.43. Mas vale a pena, viu? É um mod incrível, cara. Vale... Vale muito a pena. Vou deixar um grande abraço aí pro... Pro nosso amigo... O Ricardo. O RBZ. E... É isso. É a demonstração do... Do 1935 dele. Muito lindo, cara. Muito lindo. Parabéns aí. Beleza? Forte abraço.